As outras áreas estão de suporte deles, o marketing, o jurídico, agora o magazine, a essência dele é a loja, é venda, você vê a Luiz Alana falando, todo mundo é vendedor, e a tecnologia é meio que o marketing foi feio, com essa mudança ali nos anos 2000, chegando do Fred, a gente se reposicionou, a gente falou, cara, agora a gente é uma plataforma digital, e que por acaso a gente está no varejo, mas a gente pode fazer muitas coisas que nem as pessoas, então, e não sei lá, 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 não sei lá. A gente trabalha bem nessa jornada de transformação ágil e transformação digital, e eu vi 25 ou 26 entrevistas hoje, e eu peguei 4 exemplos aqui, sobre o dentro do seu negócio, que ameaça e canibaliza seu negócio, e que vai gerar prejuízo, provavelmente a curto prazo, mas que pode ser o next victim, e exatamente é o caso da Smart Fit, comendo o próprio mercado, da BioRitmo, e que depois se provou que existe espaço para os dois, caiu aqui, dessa forma, quem já está muito bem na Jail, isso aqui vai ser, aí as pessoas começaram a gritar dentro da empresa, olha, a gente tem que implementar Scrum, porque só a gente implementar Scrum, que a gente vai se transformar na Jail, os problemas vão acabar, e a gente vai poder competir com as startups e as empresas que estão, o Google que disseminou bastante, mas vem da Intel, Ah, então agora a gente vai ter OKRs trimestrais, e a gente não vai precisar mais ficar com essa bagunça de KPIs em todos os lugares, e a gente vai atingir os nossos clientes. A gente vai fazer grande parte desse mal, não é? Então traz o design sprint, e as pessoas chegam para mim, e chegam para vocês também, não é? Olha, Paulo, vamos implementar agora, está há um tempo, está todo mundo falando disso, se você for ver, até o Henrique evitou aqui, ele vai falar, ah, a gente tem squad, mas a gente também tem células, e a grande palavra dele não foi essa implementação, não é? Não os nomes técnicos do que faz um PO, um PM, um squad, qual que é o papel do chapter, do tribe, mais, squads, e essas coisas inundam a empresa, e uma hora o RH e a gente, os líderes, ficamos chateados, porque a gente já tentou implementar tanta coisa diferente, tanta sigla diferente, e cadê o resultado final? Seja com os KPIs que fazem mais sentido, seja com o NPS, o Fricção, ou mesmo o financeiro, teve um impacto desse monte de palavrinha que a gente treinou, capacitou, colocou post-it, e fizemos meses, as duas coisas, teve um resultado além das empresas, e eu vejo esse CEO sofrendo com isso, e eles mesmos criticando um monte de palavrinha, não que eles não usem, não que isso não seja importante, é muito importante, mas eu acho que a gente tem que dar realmente essa visão mais macro, essa visão mais alta, para entender o que é ser ágil, mas aqui a gente já está cansado de ouvir isso, a gente tem isso, como que as pessoas trabalham, pessoas e como as pessoas trabalham, e do outro lado a gente tem processos e ferramentas, frameworks, processos e organização. Em 1995 surge aquele paper do Ken Schwaber e do Jeff sobre Scrum, uma metodologia de desenvolvimento desse software, inclusive era um lugar totalmente diferente da HBR, acontece no tal do UPSLA, que é uma... se sentam e escrevem o Henrique Ceylon Passant, o tal do Manifesto Ágil, só para ter ideia, todo mundo já leu o Manifesto Ágil? Isso é algo muito óbvio, muita gente conhece, não é? Então o Manifesto Ágil, as interações do que, o que o Miguel bateu na tecla, do que processos e ferramentas. Então não é que não é para ter processo, não é que não é para usar ferramentas, então o Manifesto Ágil, que é onde nasceu toda essa história do Scrum e dos outros métodos, do que o RHA Ágil, o Vidas Ágiles, vem cair. Isso tudo nasce 20 anos atrás, quando esse pessoal se senta e escreve quatro frases. E as quatro frases são essas. A primeira é falar, prioriza o indivíduo e a interação entre eles, a colaboração entre eles, em vez do que... É importante do que você ter um monte de documentação sobre ele. Não é que não é para ter documentação. A colaboração com o cliente é muito mais importante do que você garantir que está tudo no contrato, domínio contra domínio, está tudo assinado, porque a gente vai pegar esse cliente no final, ele vai ver que ele não foi isso que o impediu. Não adianta esse tipo de discussão e essa briga eterna entre cliente e fornecedor. O mais importante é a gente estar colaborando com crianças, é muito mais... Você tem que dar mais valor a isso do que você ter o business plan, e você ter um roadmap de três anos com milestones de entregas a cada três meses. É a data, não é? É o que o Henrique falou. O que adianta eu ter uma data? Isso está gerando caixa ou indicadores? Para mim, pouco importa se a gente vai entregar o produto dia 1º de maio ou no final do ano, Cessos e P.O., P.M., P.X., P.Y., e quem faz o quê em cada coisa, mas a gente tem que dar um passo para trás e ver o agile com letra minúscula, em ágil. Como a gente vai ter uma entrega mesmo? Como você vai amanhã ter impacto na sua empresa no resultado? Será que vai ser realmente colando o post-it ou implementando o Scrum ou entendendo melhor o que é esse monte de sigla aí que apareceu? É claro, talvez isso faça parte do caminho para você entregar resultado, mas não me parece que esse é o segredo. Não é hoje ter Scrum, bater nessa tecla acabou, e agora, a partir de hoje, vai ter tudo dado certo. Usa exatamente o modelo que era no Spotify daquela forma. E eu tenho certeza que o ING não faz da mesma forma que esses outros fizeram. Então, tentar aplicar essas caixinhas da maneira que eles têm no livro, no By the Book, eu acredito que essa é a fórmula de não funcionar o agile e de que muitas pessoas têm ódio dessas coisas. Muitos de vocês já sofreram. Quem trabalha aqui sem ser com TI, vocês também sofrem desse monte de processo e frameworks da moda novos, não é? Eu peguei aqui, o que aparece para mim? Então, vem muita gente de... Lá em vendas, não é? Então, aqui no evento, a gente está patrocinando o evento, tem um pessoal de vendas ali que manja pra caramba dessa monte de sigla que eu não entendo e que diz, vez em quando, eles falam Poxa, Paulo, olha, agora tem um champion, vamos substituir o formato e o processo que a gente faz de venda pra esse aqui, porque esse aqui é melhor. Tudo vai funcionar muito melhor, porque, olha, a gente não tem mais aquela dependência do ano passado, a gente repensa em tudo. Eu acho curioso a gente colocar todas as nossas apostas e falar, a grande vitória foi porque implementamos OKRs na nossa. E ela cita blockchain e fala assim, e eu falo, tem startup que fala assim, olha, a minha startup, o que você faz com a sua startup? Ah, a minha startup é data science e blockchain. Qual que é a entrega de valor disso, tá bem? Pra mim, isso aqui tudo é só enabler. Se a gente tiver que usar e tiver como tirar valor disso, ótimo. Agora, a gente correr atrás de blockchain, de data science, pelo simples buzz que isso faz nas empresas e da mídia, não faz sentido nenhum, tá bem? Blockchain, eu acho, esse é o maior absurdo de todos. As empresas implementando blockchain pelo simples... A tecnologia pela tecnologia, né? O fim, a tecnologia como fim e não como enabler pra venda, pra resultado e as tecnologias caras, complicadas, simplesmente porque, olha só, os outros também estão usando e a gente está ficando pra trás. Porque a própria TI, que tudo bem, que trabalha um pouquinho melhor com a Jail, porque está há mais tempo, também estão isolados. E a gente vê esses profissionais muito distantes uns dos outros. E o Miguel colocou muito bem aqui, não só os desenhos mais próximos, ele até citou aquela ousadia das pessoas não terem mais job descriptions, não é? Porque está cada vez mais próximo. E eu acho que isso fica também muito claro se você for olhar as carreiras, eu coloco que algumas carreiras estão um pouco mais próximas com a tecnologia, mas eu acho que há 10, 15 anos atrás, os job descriptions das pessoas que trabalhavam em startups eram esses aqui. Eu sou administrador de banco de dados, eu trabalho com marketing digital, eu sou programadora, eu sou designer, eu trabalho com os sistemas operacionais, para trazer realmente agilidade no final. Como que eu misturo tudo isso aqui? Se você for ver, é o que eu digo, o pessoal gourmetizou as profissões nas startups, ninguém tem essas profissões em startup. As profissões são essas aqui, a profissão não é mais DBA, não é mais Business Analyst, a pessoa é Data Science. Então, é mais bonito do que falar do que a gente trabalha com Excel, não é? Então, a gente dá essa gourmetizada nos nomes, mas eu estou brincando aqui, mas faz todo sentido, porque isso entrega valor, isso mistura. Ah, fazendo marketing de conteúdo, está lá na ponta, perto de vendas, e perto de comunidade. Ele não trabalha mais isolado com a ferramenta do AdWords e etc., num canto qualquer. Se você for ver todas essas profissões, o badgezinho, os job descriptions, os job posts das startups da moda, estão muito mais para esse lado, do que para o lado, o que você faz? Eu escrevo linhas de código, o que você faz? Eu trabalho com Photoshop, o que você faz? Eu trabalho com Facebook, ninguém mais está totalmente isolado numa caixinha dessas, as coisas estão realmente muito mais orgânicas, e totalmente caóticas, o que é muito mais difícil de trabalhar, é muito mais difícil de a gente falar, e definir papéis, e definir os boundaries, a área cinzenta, que o Henrique bateu na tecla também. Tudo isso que fica cinza, ou se implementar o agile na sua empresa, não há produto de caixinha, não há framework, não há safe, não há agile at scale, não há scrum, não há scrum of scrums, que você vai chegar na empresa e falar, olha, é só implementar isso aqui, seguir esse protocolo, que agora sim a gente vai entregar valor mais rápido, como essas startups estão fazendo lá no Vale do Céu, mas vão estar muito mais próximos entre si, e com mais habilidades, do que só aquela que ele nasceu, que ele fez na faculdade, e que tem no job description dele, de quinze anos atrás, antes, muito pessoal de tecnologia falava, eu não sei descrever o meu trabalho, para os meus pais, hoje em dia, eu acho que todo mundo, também é energético desses títulos, então, são vocês que vão fazer, é esse negócio de reaprender, é isso de ser mais consultivo, o aprendizado, dentro da empresa, para implementar essas coisas novas, é energético desses títulos, então, são vocês que vão fazer, é esse negócio de reaprender, é isso de ser mais consultivo, o aprendizado, dentro da empresa, para implementar essas coisas novas, legal?